E volta o Redação Novo Tempo, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo parou para ver aquilo que mudaria completamente a história dos Estados Unidos. Era o ataque de dois aviões comerciais contra as Torres Gêmeas em Nova York, o gigante complexo empresarial World Trade Center. Ele desmoronava diante dos olhos de milhares de pessoas. Essa tragédia transformou as relações internacionais. Começava ali uma guerra ao terror, como ficou conhecida, a caçada dos Estados Unidos pelo seu inimigo. Protocolos de segurança ficaram mais rígidos, a economia sofreu um choque e uma onda xenofóbica se instaurou no mundo afora, que dura até os dias de hoje. São já 16 anos desse ataque às Torres Gêmeas. A gente está falando sobre mudanças que aconteceram ali e se perpetuaram. A gente está falando de mudanças que foram gradativamente acontecendo por conta daquela ação. Na opinião de vocês, o que aconteceu de mais forte no mundo que veio por conta do 11 de setembro? Não tem como não pensar no mês de setembro nos dias atuais sem não ligar com isso. A gente que é brasileiro, você pensa setembro, aí você pensa 7 de setembro e pensa 11 de setembro. Não tem jeito. Ainda que 11 de setembro seja seu aniversário também, Wagner Cantoni, mas aí já ficou para segundo plano. Eu fiquei irritado profundamente, inclusive, com isso, mas tudo bem. É verdade, no dia do seu aniversário. Nem uma grande tragédia ficou conhecida pela data, assim, ah, tal, 11 de setembro ficou conhecido como 11 de setembro. Como diria o seu pai há alguns anos... Vamos resgatar o pensamento do meu pai, né? Não. Mas ele disse que foi a segunda grande tragédia mundial, a primeira tinha sido... O nascimento do Wagner Cantoni. Mas ele fala brincando, viu, gente? Seu pai falou isso. Mas ele fala brincando. Mas falando sério agora aqui, né? Não tem jeito. Pode passar os anos, né? Imagina, a gente está... Faz 16 anos que aconteceu e todo ano a gente vai ter algo de novo para falar sobre as consequências do que aconteceu ali. Porque, como você falou no texto de abertura aqui do bloco, as relações internacionais mudaram completamente depois desse ataque. Porque envolveu não só uma questão de terrorismo, que, obviamente, terrorismo de extremistas islâmicos, que é anterior a essa data, obviamente, mas essa data é icônica, porque daí os Estados Unidos entram de uma maneira muito mais intensa nessa guerra contra o terror, né? E o resto do mundo também, né? É, são várias coisas que a gente pode destacar. Talvez eu começaria falando sobre a crise econômica, sem querer, obviamente, colocar, desvalorizar todo o sentimento patriota, a perda das pessoas e tudo mais. Mas a crise econômica, de certa forma, acho que foi o que mais provocou ondas, né? Também de impactos em outras nações, com a tentativa dos Estados Unidos de injetar dinheiro na economia, facilitando o crédito, né? O financiamento, porque, imagina, todo mundo sonha em ter a casa própria. E nessa tentativa de injetar dinheiro na economia, liberou um crédito muito fácil. Quem não tinha dinheiro nenhum podia ter crédito, assim. Na maior facilidade. E depois, essa crise, né? Que foi a de 2008, aí, provocou desgraças também para outras nações, né? Só trazendo um dado aqui, nesse período aí, 11 de setembro, né? Pós-11 de setembro, os prejuízos domésticos, então, só com Estados, só dentro dos Estados Unidos, foram de 2 trilhões de dólares. E aí, se a gente adicionar a guerra do Afeganistão e o Iraque, 5 trilhões. É muita grana, né? E é interessante, porque você tem muitas formas de analisar isso daí, né? Porque você tem o lado dos Estados Unidos começarem a reagir a essa situação, mas você tem umas teorias conspiratórias por trás disso também, dizendo que, tipo, só foi mais um gancho para que os Estados Unidos pudessem manter essa indústria armamentícia que move muito os Estados Unidos, né? Então, a economia dos Estados Unidos tem muito dessa movimentação. O próprio governo dos Estados Unidos, eu não lembro agora os números, mas uma porcentagem muito grande do orçamento federal norte-americano é voltado para as forças armadas, né? Então, isso movimenta muito dinheiro, mexe com muita gente. Então, como é que você mantém uma indústria abérica tão forte e uma força militar tão forte sem guerras para você lutar? Então, de certa forma, é importante você ter guerras para lutar. Obviamente, tudo isso que eu estou falando faz parte dessa teoria da conspiração. O governo norte-americano, obviamente, nunca vai falar nada sobre isso. É muito complicado pensar nessas teorias, sendo que depois os Estados Unidos estavam em um déficit avassalador, devendo muito dinheiro. Não tinha grana. Mas é que os Estados Unidos, eles devem muito dinheiro no sentido não de que eles são caloteiros, né? É porque eles gastam muito. Não quer dizer que eles estão devendo no sentido de, tipo, estão devendo e não vão pagar. É que nem dívida. Por exemplo, você comprou seu carro. O teu carro é financiado? Não mais, graças a Deus. Ah, já terminou. Mas durante um tempo foi, você tinha uma dívida, mas não quer dizer que você não ia pagar aquilo. Você estava planejado para pagar. A mesma coisa com os Estados Unidos em relação a uma série de coisas. Eles têm um monte de dívida, mas eles estão com dinheiro para pagar tudo isso. Eles sempre têm, sempre tiveram uma dívida muito grande, né, os Estados Unidos. É como o Leite falou, não significa que vai quebrar. Tanto que a economia mais forte é a que mais atrai investidores justamente por isso. Deve bastante e paga bem pago. Paga em dia. Paga em dia e paga bem. Mas esses reflexos do 11 de setembro, a gente sente até hoje, inclusive a própria economia americana, quando a gente mencionou aí os dados que o Wagner trouxe, né, as guerras do Afeganistão e do Iraque, 5 bilhões. Trilhões. Não sei se dá para dizer que é investimento, mas enfim, de gasto, né, porque não é investimento. E isso começou porque depois do 11 de setembro o então presidente George Bush falou, a gente tem que acabar com essa raça de terroristas e vamos até o fim com isso e foi a chamada guerra ao terror. E naquele momento teve o apoio da população. Porque imagina, né, um momento trágico daquele com a sensibilidade do americano no máximo por ver compatriotas seus morrendo de uma forma tão trágica como aquela. Aquele que era o símbolo do capitalismo, inclusive. O símbolo da força econômica do país sendo desmoronado na frente dos olhos deles. Isso tudo mexeu com a população. Então, quando o Bush diz, vamos caçar esses terroristas, eu vou até o último dia atrás desse povo. Então, todo mundo apoiou. E o negócio não chegava ao fim nunca mais. A gente tem soldados ainda no Oriente Médio até hoje, mantidos pelos Estados Unidos, uma coisa que consome muito dinheiro, porque como é que você arruma depois o estrago que você já começou a fazer, né, no caso, o que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio? É interessante, não há como negar que houve uma quebra de um orgulho americano que antes parecia inabalável, né. Então, o Hélio disse, né, o terrorismo naquele momento destruiu o grande símbolo do império econômico, né, o centro capitalista do mundo dos Estados Unidos. Eu acho que nem os políticos americanos e nem a população americana estava preparada ou esperava que isso pudesse acontecer. Um ataque tão forte dentro de casa. É interessante para você parar para pensar que, geralmente, obviamente, os Estados Unidos estão envolvidos em guerras há um bom tempo aí, né, na nossa história contemporânea. Mas, se você parar para pensar, o momento em que os Estados Unidos geralmente se lançam numa coisa muito forte, assim, é geralmente quando tem algum tipo de atentado dentro da própria casa deles, né. Então, você vê, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial de uma maneira muito forte, eles só entram porque tem um ataque em Pearl Harbor, que é no Havaí, né, na base naval que eles tinham ali. Até aquele momento da Segunda Guerra Mundial, eles estavam assim, gente, é meio complicado o que está acontecendo aí na Europa e tal, mas estavam com um discurso mais... Então, é a mesma coisa em relação ao terror, lógico. Sempre teve algum tipo de ação nos Estados Unidos tentando, olha, não, vamos ver aqui e tal, mas a partir do momento que a coisa acontece em território norte-americano, aí eles se lançam. Agora, tem um detalhe interessante que eu queria colocar, é que o Hélio comentou, né, da guerra no Afeganistão, no Iraque e tal, como consequências, obviamente, disso. E você para para olhar que uma coisa meio que puxa a outra, né, nesse lance de combate ao terror e é por isso que o século atual que a gente vive, né, o século XXI, ele é muito marcado por essas relações em torno, até esse momento, né, em torno desse combate ao terror, movimentos extremistas islâmicos, esse combate entre Oriente e Ocidente e tal, essas visões, porque você para para pensar, qual é o principal fomentador do terror atualmente do Ocidente? Estado Islâmico. Só que o Estado Islâmico, ele só surge por conta do combate dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, né, também. Porque as tropas, os mercenários que chamam, né, a Suad que sempre fala disso, né, a Suad Nasser, que é a especialista em relações internacionais que participa muito aqui com a gente, ela fala, os mercenários que foram, de certa forma, patrocinados, financiados pelo governo norte-americano para derrubar e desestabilizar o governo iraquiano, né, do Saddam Hussein, é quem hoje faz parte do, é quem hoje forma o Estado Islâmico. A gente tem a Al-Qaeda destruída, a gente tem o Zama Bin Laden morto, mas a gente tem o terrorismo extremamente presente ainda. É, é que uma célula nova... Destruída, na verdade, não. A Al-Qaeda continua ativa e outras agora, né, por exemplo, o Estado Islâmico que foi um braço meio que saído da Al-Qaeda, que agora... Só que o problema é que hoje, você não tem mais essa figura dos atentados terroristas, como nesse momento houve nos Estados Unidos, com esse planejamento estratégico, com uma coisa grandiosa. A forma hoje de atuação, é o que a gente vê, infelizmente, diariamente, são essas ações isoladas, é um camarada que entra num caminhão e atropela 100 pessoas. Como é que você vai... Como coibir isso? É difícil, eu fico imaginando como é que a inteligência faz... Diga. Eu não sou especialista, mas, obviamente, esse ataque do 11 de setembro foi extremamente estratégico, inclusive levaram, sei lá, anos até para o preparo, para a pessoa que pegou a aeronave, que fez a curva certinha, que tinha um lance do vento com mais não sei o que lá, que tinha... Que tem um cálculo muito preciso para a aeronave fazer aquela virada e provocar, então, a colisão. Extremamente estratégico, enfim. Mas eu vejo o Estado Islâmico como uma estratégia mais estratégica, no sentido de que agora eles conseguem convencer pessoas das nações locais, né? Por exemplo, tem um ataque em Londres de pessoas dali, do próprio país, entendeu? Agora não são só mais eles. Então, é isso que eu falei. Como é que vai se conter esse tipo de estratégia? Porque não é mais uma coisa grandiosa que leva tempo de ser planejada, que dá para você grampear, que dá para você seguir os passos das pessoas. É a qualquer momento, em qualquer pessoa, em qualquer hora. É o que a gente vê quase que sempre agora acontecendo na Europa. Alguém está, de repente, ali, é uma van que sai da rota e atropela as pessoas na calçada. É um caminhão, é um carro. É esse tipo de coisa que hoje é utilizado. São os chamados lobos solitários, né? Que eles chamam. E toda a ação agora que ocorre, o Estado Islâmico chega e diz, foi eu que fiz. E não tem como você provar se foi o Estado Islâmico que fez mesmo ou se ele só está assumindo a responsabilidade para fortalecer o nome dele. E não importa, na verdade, no fim das contas, se foi ele mesmo ou se foi uma ação de um doido qualquer, porque o objetivo do terror é esse, é implantar o medo por meio dessas ações. E funciona. Você acha que também tem uma questão, assim, quando tinha a figura representada por Osama Bin Laden nessa questão do terrorismo, era uma coisa mais religiosa e agora o Estado Islâmico tem essa apologia à religião e tudo, mas tem uma questão também de força. Ele quer se estabelecer como Estado, de leis próprias, ter um território. Mas tudo é religioso. Você não tem como desvincular. Porque é o seguinte, para extremistas islâmicos, todo esse movimento, todo o movimento terrorista islâmico está ligado com um conceito, uma leitura que esses extremistas islâmicos fazem do final dos tempos de acordo com profecias islâmicas. É isso. Então, pensa o seguinte, você é cristã, adventista do sétimo dia. Você acredita que o mundo vai acabar e Jesus vai voltar. O que é que você faz para isso acontecer? Para que esse momento chegue? Para, de alguma maneira, você estar fazendo o seu trabalho missionário. Você vai, você entrega livro na rua, né? Você dá estudo bíblico, você faz propaganda para uma série de evangelizos que vai ter na tua igreja. Essa é a maneira com que você, e muita gente que está assistindo e ouvindo a gente agora faz, para colaborar para a pregação do evangelho e fazer com que Jesus volte mais depressa, vamos dizer assim, né? A leitura que muita gente faz dessa ação. Para o extremista islâmico, e vale a pena deixar claro, isso eu estou falando do extremista, não estou falando de todo muçulmano, tá? A leitura do extremista islâmico é o seguinte, a leitura que ele faz das profecias islâmicas é, só vai acontecer o final dos tempos e o armagedom e tudo mais, no momento em que houver um grande ódio e uma guerra enorme contra os muçulmanos. Como que eu faço para aumentar o ódio contra os muçulmanos e essa guerra acontecer mais rápido? Provocando. E uma das maneiras que eles fazem é por meio de atentados, então eles ficam felizes quando são odiados, esses extremistas islâmicos. Esse lance também é algo que nunca mais a imagem do muçulmano foi a mesma, né? É uma outra herança do 11 de setembro, porque hoje, você vê, o Leite falou aqui várias vezes, quero deixar claro, são os extremistas, porque há uma comparação, há sempre uma imagem de que todo muçulmano é um terrorista e não é nada disso, né? Então, existem extremistas, como de fato, existem extremistas em todas as religiões, né? Extremistas cristãos. Eu achei legal você... Existem extremistas cristãos. Só talvez esses extremistas não tenham o mesmo tipo de atitude que esses extremistas muçulmanos. É diferente, o Ku Klux Kahn, por exemplo, é um movimento extremista cristão e é abominável o que eles fazem. Faz sentido. Mas é uma outra coisa, sempre um muçulmano hoje, ele leva o rótulo de terrorista, quando é uma tremenda injustiça, né? Você entrevistou o Sheik... Jihad Jamadé. É, não consigo falar esse nome. Ele falou uma coisa interessante que... o que as pessoas deveriam entender é que não existe um problema com a religião, mas com o indivíduo que segue a religião, né? Com o religioso. Porque a religião em si, ela tem uma mensagem muito bonita, né? Inclusive a paz, né? Ele até comentou com você. Mas o indivíduo é que usa, né? É extremista e acaba fugindo do que a religião diz, inventando a sua própria crença, como o Estado do Islã, por exemplo, que estabelece as suas próprias leis e que nada tem a ver com a religião em si. São leituras distintas de textos sagrados, né? Então, os caras... Eles pegam um texto fora do contexto. Contexto com a Bíblia, né? Então, tipo, você tem os caras da Ku Klux Kahn, você vê nessa situação recente que a gente teve nos Estados Unidos, né? Do movimento lá na cidade... Como é que é o nome da cidade mesmo? Não é Jacksonville? Não. Esqueci o nome lá. Não lembro, não. Enfim, que teve o embate lá. E aí, eu vi entrevistas de líderes desses movimentos da Ku Klux Kahn e aí eles falando assim, não, ele estava sendo entrevistado por uma repórter latina e ela era a morena para a negra, assim, a transição de cor, assim, né? Os tons de cor, Wagner, por exemplo, é um pouco mais claro do que eu, mas enfim... Enfim, vocês são da mesma cor. Da mesma cor. Susana Henrique é um pouco mais morena. É que eu sou tal tônico. Mas enfim, o ponto que eu quero dizer é, ele estava falando com essa mulher e aí ele falava assim para ela, nós não somos iguais. Aí ela falou assim, como nós não somos iguais? Ele falou assim, não, nós não somos iguais de acordo com a Bíblia, inclusive. Quando a Bíblia fala que você deve amar o seu próximo, está falando o próximo de alguém que é parecido com você, não quer dizer que eu sou igual a você. Eu tenho que amar o próximo que é igual a minha família, alguém que é da mesma cor que a minha e tal. Gente, que absurdo. Então, você vê, é uma deturpação do texto sagrado bíblico e aí o cara age do jeito que ele age. É a mesma coisa com o extremista islâmico, ele faz uma leitura diferente do que outros muçulmanos podem estar fazendo dos textos sagrados do Islã. Gente, uma coisa curiosa que eu descobri, lendo a respeito do 11 de setembro, é que todos aqueles destroços de aços e tudo, parte dele... Você está falando do quê? Do World Trade Center? Do World Trade Center. Ah, tá. Eles foram vendidos para a China e ela usou para fabricar, enfim, coisas para vender. Entre elas, talheres, né? E aí, na reportagem, o repórter brincou assim, pode ser que você esteja usando um talher aí na sua casa, um pedacinho do World Trade Center. Não sabia disso, não. Pois é. Curioso, né? Uma coisa curiosa. Mas olha, é uma tragédia realmente sem precedentes na história, né? E se você conversar com alguém que viveu, que estava ali naquele momento do 11 de setembro, foi realmente uma coisa devastadora. E não só naquele momento, mas como a gente está comentando aqui, mesmo 16 anos depois, existem impactos sociais, econômicos, xenofóbicos que se instauraram. É um marco que vai influenciar, vai continuar influenciando muitos e muitos anos daqui em diante, né? A gente vai fazer uma parada para o intervalo agora. Na volta, o debate é sobre a campanha Setembro Amarelo e como é possível prevenir o suicídio. Não saia daí, a gente volta já.